Boa tarde, galera. Olha o like, compartilhamento dos vídeos, assinatura no canal. A bem-vite o sino, ajude esse canal a crescer. Hoje, no ano de 2023, é a primeira vez que eu estou dando início aos procedimentos de gravações. Pois, dos quais? Em 2022, eu deixei vários vídeos gravados a respeito do canal Passou no Preço. E quero pedir àqueles telespectadores do TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, que os meus links estão abaixo dos vídeos na barra de rolamento. Por favor, não deixe de assinar o canal, compartilhar os vídeos e dar o like. Por favor, ajude esse canal. Porque, da mesma forma, quando visualizo os vídeos de vocês, eu faço esse trabalho. Não importa quem quer que seja, que seja homem, que seja mulher, e de qual assunto se trata. Qualquer um, eu deixo o meu like. Eu acostumo a sinal de chamar dos outros. Mesmo que não peça, mas gosto de fazer esses tipos de benefícios, eu gostaria que vocês fizessem isso comigo. Hoje, o procedimento, em 2003, após a morte de Pelé, eu fiquei com um profundo sentimento, porque era o meu grande ídolo, foi um dos quais vi poucas vezes no estádio da Fonte Nova, em Salvador, jogando futebol, pela seleção brasileira, eu acompanhei, em uma, duas partidas, se não me engano, e acompanhei pelo Santos contra o Vitória da Bahia. E isso me deixou muito avalado, porque eu não tive nenhuma condição psicológica das quais eu poderia realmente falar ou gravar. Hoje, estou me regenerando com pouca habilidade. Por isso, eu vou dar o procedimento. Ao início, o hobby, dos quais nós estamos sempre treinando. Pena branca e fumaça, não é preta, calma, filha. Calma, que o papai vai liberar, viu? Estão aqui para sair. Vamos se divertir. Pena branca pode sair. Fumaça, tem a calça. Pena branca é você. Fumaça é o de cá, viu? Então, pode sair também, viu? Esses dois são os protagonistas da festa. É quem faz. Pode sair. Fica à vontade. Vamos os dois. Lá. É. Pena branca é isso aí, fumaça. Está bem isso aí, papai. Ao mesmo instante. Estas imagens que eu quero compartilhar com vocês, no TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Por favor, assine o canal. Veja aí. Eles estão na lunda, mas em alta muda mesmo. Fumaça e pena branca. Os dois estão de laçalhados. Se você olhar a fumaça, como é que está, ela acabou de ser pela porta da perola. Olha só, ela está totalmente detenada. E olha as penas do rabo. Você vê que tem duas penas. E não pararam de cantar, gente. Mas canta o dia inteiro. Mas o que eu estou fazendo? Comerciar em mim, tá vendo? Esse canta o dia todo. Só vive se divertindo. E de um lado para o outro aqui dentro. Esse vai vem de um tempo. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu tenho que pedir. Olha, ela já foi lá na televisão provocar o outro. Para ele pedir que ele não vai passar para cá e já tomar banho. Mas se eu continuar por muito tempo, eles vão pegar no corredor de carro. Eu estou aqui só para visualizar e comentar algumas coisas. A respeito do casal de pássaro preto, pena branca e fumaça. Galera, por mais uma vez, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook e o Axe, todos estão na barra de enrolamento e vinte e novembro. Olha as patadas de fumaça reagem sempre com a pata esquerda. Ela bate, ela faz o gesto de que vai bater. Eles estão perseguindo ali porque as larvas estão ali. Não querem deixar eles pegarem. Eles já comeriam. As larvas é na hora de pôr eles em volta a gaiola. Se deixar mexer a barriga, eles vão dar chá e cadeira para poder retornar a gaiola. Isto é fundamental. Cuide os seus pássaros com amor, carinho, fraternidade, com liderança, autonomia e otimismo. E todos os tipos de frutas e legumes e verduras que você pode consumir, você pode compartilhar com as suas águas. Tudo aquilo que você quiser. Isto só depende de você. Faça das suas águas. Uma verdadeira degustadora de muitas amigas que você consome. A hora que você vai comer uma amiguação, compartilhe com eles o que tem, um pedacinho. Vai comer uma amiguação, compartilhe, que eles não gostam do que tem, mas não pensa do que são os demoradores. E aí você vê a festa que eles estão ansiosos para se aproximar das águas. Por que não se aproximaram? O baú e aquilo aparelho estão ali por esse motivo que eles não estão em casa. Agora veja. Eu vou passar para o aplicar e vou pegar uma esponja, porque esses safados estão acostumados para trazer o pro corpo e tem que ter um barco na mão. E porque os homens põem a pele, não é esse tipo de você de pele. Isso é de coisa. Eu já vi que eu tenho uma cadeira ali, então, tem que limpar o almoço, que sim. Para passar para cá, eles vão querer me acompanhar. Olha só. Qual será a reação? É maravilhoso. Eu sinto que as suas águas, para entrar um fogo, ele está querendo tomar banho, não vai ele, na cura. O espaço do tempo do mesmo. 7 minutos. Ele está ansiosa, mas eu vou pegar uma mágoa para o pai. Tá? Eu imaginei isso que o papai vai passar aqui, ele já foi para a cura, ele quer tomar banho no banheiro. Eu vou fazer. Opa. 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 Como é possível. Ele. A cara sente que te der o vacilo, eles vão tomar banho. Eu vou fechar a cura do banheiro, é a metrona. Agora é o banheiro. Duas coisas que esperam a pensar o Deus. Banho e o sapão. Eles querem comer sapão. Mas estou tão viciado em tomar banho, ou banheira, que eu vou ser obrigado a ter mentira. E aí, o pai vai ter uma banho, quer? Passar para mim. Viu? O pai vai abrir a cura. Mas você pode olhar, você melhor que não olhar lá, e aí, se vamos ver, mas fica. Então, é chão de bola. Isso, tem uma lá, que ela está brinda, bagunça. Agora, eu tenho que ir, eu vou ter água, eu vou me matar para tomar banho. A gente vai seguir eles Com a câmera Porque Não esqueçam No like Compartilhamento dos vídeos Assinatura do canal Abenite o sim Porque esse casal De Pássaro Preto É um fenômeno, meu irmão É um fenômeno de pássaro Olha aí No clima do que eu debatia Veja qual será a reação deles Você está vendo que O Pima Branca está quase careca Igual a eu Isso foi uma pegada que o fumaça deu na cabeça dele Por carinho, na brincadeira Arrancou os cabelos da cabeça Que se diz pena, né Então, para que você veja aí Eu já quero um carinho dela Que ela faça com ele Algum gesto de carinho de cara Para que ele Se sinta bem aconchegado Irmão Olha o like O compartilhamento Olha o like Compartilhamento A assinatura do canal Habilite o sino Para dar uma força para esse canal Fechou o vídeo